Dados do Ministério da Saúde revelam um desafio. 60% dos brasileiros não tem acesso a serviços de qualidade em saúde bucal. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada de pessoas que precisam fazer o acompanhamento odontológico, incluindo ações de prevenção e tratamento dentário pelo SUS. Caso seja necessário, o paciente é encaminhado para o centro de referência, como esse aqui em Balsas. Aqui no Céu a gente atende os procedimentos de alta complexidade dentro da odontologia. Nós temos os postos que ficam nos bairros e lá nesses postos são realizados os procedimentos mais básicos. Aquilo que não é realizado no posto é encaminhado aqui para o Céu, onde nós temos as especialidades desde tratamento de canais, que são a endodontia, a tratamento periodontal, remoção de terceiros molares, tratamento pediátrico, que é um tratamento hoje muito complexo de ser trabalhado e onde atendemos pacientes especiais. Mas uma coisa que às vezes a população não entende ou às vezes as pessoas não são orientadas em relação à vinda para o Céu. Muitas pessoas procuram diretamente o Céu, achando que vão chegar aqui e já ser atendidos, mas na verdade não é isso. O paciente primeiro passa pelo serviço básico de saúde bucal, é feito os procedimentos mais básicos nessas unidades e os mais complexos são encaminhados aqui para o Céu, centro de especialidades odontológicas. O Ministério da Saúde destinará 3,8 milhões de reais para o programa Brasil Sorridente em 2024. O valor é 126% maior que o destinado para o setor esse ano. Isso significa que mais 29 milhões de brasileiros poderão fazer o atendimento pelo SUS em todo o país. O programa passa a cobrir mais de 62% da população, o que corresponde a 127 milhões de pessoas. E à medida que o Céu vai recebendo mais verbas, o governo federal vai aumentando o programa, vai expandindo o programa, desde a criação de novas unidades do Céu, a novas especialidades atendendo, ou a mais profissionais das mesmas especialidades, com certeza o benefício disso para a população, para a comunidade, é algo assim muito grande. O alcance nosso se torna ainda muito maior. Levando com isso também a questão da importância da saúde bucal. A partir do momento que você atinge uma quantidade maior de pessoas com serviço odontológico, essa população também começa a perceber mais a importância da saúde bucal, seja para tratamento, seja para prevenção. O programa Brasil Sorridente em Balsas está localizado na rua Benedito Leite, no centro da cidade, e tem uma média de 750 atendimentos mensais, nas áreas de odotopediatria, endodontia, cirúrgica e dentista. Esse dentista fala dos cuidados preventivos, pois manter a saúde bucal em dia é importante para manter a saúde integral do paciente. Então é importante buscar o tratamento, mas é importante buscar a prevenção. Eu costumo inclusive dizer que o tratamento mais principal, mais importante dentro da odontologia é o tratamento preventivo. É você cuidar da saúde e não deixar chegar a doença para começar a cuidar da doença. Então é que as pessoas possam cuidar mais da sua saúde buscando os tratamentos preventivos. Obrigado.